Eu não preciso transformar Só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meias tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas eu te sei Que esse deserto vai Chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar E te adorar eu quis sustentar Tenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meias tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai Chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E te adorar eu quis sustentar Tenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meias tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai Chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eita glória Armadilha preparada Pra você É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os carros no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha E o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada Uma veca e um melho aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os cargos no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa A crente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha E o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mal vier com o melho aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada A tempestade aí A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mal vier com o melho aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada Se não fosse Deus Não sei o que teria acontecido Confesso eu já teria desistido É até difícil de imaginar Se não fosse Deus Jamais eu chegaria até aqui Eu não teria forças pra seguir Dia juiz eu tive que enfrentar Doeu demais Quando eu ouvi Esse já era Não vai conseguir No auge da dor Eu chorava Sozinha Sem nada Entender Mas um certo dia Como outro qualquer Desses que a gente Quase perde a fé Ouvi uma voz Me dizendo Bem forte Estou com você Sou eu Quem te sustenta e te ajudo Sou eu O mesmo Deus que nunca mudo Te carrego no colo Quando você quer parar Te tomo pela mão E te ajudo a avançar É meu tempo certo de fazer É meu tempo de te responder Seja renovado, motivado Seja cheio de autoridade De poder É a minha mão que abre e fecha É a minha mão que leva e traz Com uma palavra eu mudo a história Faço na guerra um reino de paz É a minha mão que vai te guiando É a minha mão que está te guardando É a potente mão de Deus Que em todo tempo Está no comando Doeu demais Quando eu ouvi Esse já era Não vai conseguir No auge da dor Eu chorava sozinha Sem nada entender Mas um certo dia Como outro qualquer Desses que a gente Quase impede a fé Ouvi uma voz Me dizendo bem forte Estou com você Sou eu Que te sustento Te ajudo Sou eu O mesmo Deus que nunca mudo Te carrego no colo Quando você quer parar Te tomo pela mão Te tomo pela mão E te ajudo a avançar É meu tempo certo de fazer É meu tempo de te responder Seja renovado, motivado, seja cheio De autoridade, de poder É a minha mão É a minha mão que abre e fecha E é a minha mão que leva e traz Com uma palavra eu mudo a história E faço na guerra o reino de paz É a minha mão É a minha mão que vai te guiando É a minha mão que está te guardando É a potente mão de Deus que em todo tempo está no comando É a potente mão de Deus que em todo tempo está no comando É a minha mão que leva e traz Esse é o teu final Pois sei que só nasce também Depois de um temporal Sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Esse não parece ser o teu final Pois sei que só nasce também Depois de um temporal Eu sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi perda, hoje é conquista Onde foi perda, hoje é conquista Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi choro, hoje é conquista Onde foi choro, hoje é conquista Onde foi choro, hoje é conquista Você foi gerado no altar Por causa disso é impossível Você fugir do teu destino Tô te esperando no altar Te fiz promessa desde o ventre Você não está sozinho Sabe, tá rodeado de pessoas Mesmo assim você se sente Tão sozinho Que essas noites mal dormidas É tua alma Com saudades do altar Saudades da intimidade Comigo Vou te dizer Que essa voz que está ouvindo Nas madrugadas Sou eu te chamando Para um encontro, relacionamento Tô te esperando no altar O altar te espera Tô te esperando no altar Firo amado Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como o vaso Que se quebrou Nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Filho amado Você vai cantar de novo Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como o vaso Que se quebrou Nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Você vai cantar de novo Você vai cantar de novo Você vai cantar de novo Comigo Vou te dizer Que essa voz que está ouvindo Nas madrugadas Sou eu te chamando Para um encontro Relacionamento Estão te esperando Estão te esperando Estão te esperando nauc No altar, filho amado Você vai cantar de novo, vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé, estás amarrando no altar És como um vaso que se quebrou nesse um soleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Você vai cantar de novo, vai sorrir de novo Eu vou te colocar de pé, estás amarrando no altar És como um vaso que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você És como um vaso que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Filho amado Estou te esperando no altar Descansei de mim Quando descobri Que o meu futuro está preservado em Deus Amadureci Os sonhos que plantei Em meio ao deserto que com lágrimas erguei Meu futuro é agora Meu futuro é agora eu colherei E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje vivei Que hoje vivei Pra que duvidar De quem já provou Que o meu futuro nem a morte atolou Pra que alimitar Pra que alimitar Minha peça no que vejo Se Deus me proporciona Aquilo que eu creio Vou viver os sonhos mais perfeitos E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje viverei Tenho asas Pra voar no céu Deus me deu o infinito Quando rasgo o véu Tenho asas Pra voar no céu Deus me deu o infinito E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje viverei Ele assina o projeto Que hoje viverei TENTAMÉ her Code Eu viajarei E eu viajarei Eu viajarei really Voila Eu viajarei Eu viajarei Eu viajarei Eu viajarei Eu viajarei A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ALGRY A CIDADE NO BRASIL CHILD CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou em Tuas mãos, Senhor Sou um vaso exoleiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti, Senhor Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti, Senhor Sou um vaso exoleiro Eu não manto em mim mesmo Me refaça se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou um vaso exoleiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou 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 Nada é por acaso Nada é em vão Na vida com Deus Tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Trouxe um bem pra mim Só quem tem raiz Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia Até o dia Até o dia Até o dia Que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos soprarão Cada vez mais fortes E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Quando fui ferido Machucado Minha raiz cresceu Quando perseguido Caluniado Minha raiz cresceu Quando perdoei Quando perdoei E esqueci Minha raiz cresceu Quando ajoelhei E te busquei Minha raiz cresceu Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Vem Tô quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Tal hoje Taludia 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 É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no valhão, no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folha seca no vento sem direção Virar um andarilho As vezes as portas se fecham As vezes as lágrimas rolam As vezes as luzes se apagam O que se pede não volta O que fazer? O que fazer? O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória É quando a vitória não chega É quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no valhão, no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe volta tudo É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no valhão, no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus É adorar a Deus Quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo Até a Deus Amém. Ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso, Espírito Santo. Use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir, Espírito Santo. Vem interceder por mim, todas as coisas cooperam pro bem, daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim, estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Amém. 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 Dói minha alma, chora se Tu sair Consolador, mora em mim Sinto um vazio quando estou longe de Ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não afaste Sua presença Seus frutos me fazem viver Consolador, não sai daqui Meu peito dói, minha alma chora se Tu sair Consolador, mora em mim Sinto um vazio quando estou longe de Ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não afaste Sua presença Seus frutos me fazem viver Quando minha alma se cansou Forstis minha força pra seguir Quando meu coração calou Forstis intercessor O meu ajudador O meu consolador Fiel Consolador Mora em mim Mora em mim Sinto um vazio quando estou Longe de Ti Longe de Ti Longe de Ti Longe de Ti Amém Está surgindo aí um novo vencedor Ele é alguém do coração de Deus Um novo nome ouvirá sobre essa terra Quem sabe esse nome seja o seu Esse alguém que o Senhor vai levantar Talvez seja o menor que está aqui De repente ele seja o último a sentar à mesa Como fez Davi E esse novo vencedor que vai surgir Tem no peito um coração cheio de amor Capaz de perdoar quem lhe fere E de amar alguém que só lhe desprezou Ele é exatamente igual você Seu perfil é de alguém que já sofreu Deus está anunciando um novo nome Tem grande chance de esse nome ser o seu Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio Seu gemido dói na alma Traz a pele um arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo Porque a dor é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo Ou se está matando Aonde a escada do sucesso É tão alta que os degraus Se só vem escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brindar Você pode se sentir tão pequeno Mas teu Deus é grande pra te levantar Deus vai bradar Anunciar em alta voz pro universo ouvir Eis que um novo vencedor está chegando aí E vai impactar o mundo com a sua história Ele surgiu no anonimato Dentro de um vale escuro e frio Venceu na terra de gigantes Grandes desafios Foi provado e aprovado Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória 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 A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio O seu gemido dói na alma Traz a pele um arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo Porque a dor é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo Ou se está matando Aonde a escada do sucesso É tão alta que os degraus Se só vem escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno Mas teu Deus é grande pra te levantar Deus vai pra dar Anunciar em alta voz pro universo ouvir Eis que um novo vencedor está chegando aí E vai impactar o mundo com a sua história Ele surgiu Ele surgiu do anonimato Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Vitória Amém Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Apesar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Eu te chamei Eu te chamei Onde eu te mandar, tu irás Onde eu te colocar, tu brilharás E eu te enxerei E eu te enxerei E eu te enxerei Vai, vai, vai em paz Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar para salvar Deixa eu te usar para salvar